Música 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 Eu vou passear, me mostrar a fonte, vou no olhar do mar, pelo piquini, vou trabalhar na carteira, na lixeira pança, de lanche e passear, Toma performance estáneo agora, no pala do mar, pelo clima, vou trabalhar na carteira, na lixeira fitterso e passear, é um o gosto de camadasô e passear, a fonteiras e passear,